Estamos de volta com o programa Ponto de Vista, hoje recebemos o vereador Paulo Henrique, também os nossos convidados, o professor de História Rafael Pereira e também o professor de Filosofia Celso Gusmão. Os dois trabalham ali na diretoria de ensino, tem feito um treinamento com os professores da rede pública estadual, abordando essa questão da consciência negra. E hoje, dia da consciência negra, a gente também está abordando essa temática e agora a gente vai entrar numa parte crucial do trabalho de vocês, que é a questão dos números para efetivar essa desigualdade. Eu não digo... é para constatar, porque nós falamos aqui, fica bonito, mas quando você mostra os números, quando você realmente vê, Rafa, os números que você apresentou lá, porque a gente estava muito numa discussão com os professores. Aí a hora que o Rafa parou da discussão e pegou e falou, ó, vou dar alguns números de censo que tem aqui na nossa sociedade para que vocês assimilem a nossa discussão e contribua para depois, para ter uma conclusão. E, bicho, naquele momento é difícil de você querer fugir da realidade, de ver que realmente a sociedade brasileira é uma sociedade racista, é uma sociedade desigual. Não vou nem dizer racista, mas desigual na palavra. E a desigualdade cabe respingando na sua grande maioria esmagadora, nos negros e pardos da nossa sociedade. Rafa, se você puder... Então, a gente mostrou no dia da formação alguns dados, como o vereador falou. A gente pegou esses dados do PNAD de 2017, né? Então, é relativamente recente. Aí, é a partir disso que o vereador falou, né? A partir dos números a gente vai ver como que é a realidade. Alguns exemplos. A renda média do trabalho entre brancos, negros e pardos. Negros, a média, estava de R$ 1.570,00. Pardos, R$ 1.606,00. Brancos, R$ 2.814,00. Acho que isso daí já demonstra bastante coisa a respeito da desigualdade entre brancos e negros. O desemprego. O desemprego estava média nacional, R$ 11,9,00, no período que foi feita a pesquisa. Então, pretos, R$ 14,6,00. Você já vê que tem ali um pouco a mais. Quando a gente fala de pobreza e riqueza, de extremos, digamos assim, os 10% mais pobres do país, dentro desses 10%, 75% são negros. Então, já são dados gritantes. Agora, ao contrário, 1% mais rico, 1% mais rico da população brasileira. Dentre desses 1%, apenas 17% negros. E por aí vai. Alunos na faculdade. Aí pegou, faculdade. Quantos alunos chegam na faculdade? Quantos alunos fazem ingressão? Nível superior, pessoas com 25 anos ou mais. No Brasil, 22,9% tem nível superior. Desses daí, apenas 9,3% pretos e pardos. Deixa só para explicar. Ou seja, de 100% que tem curso de faculdade, de 100 pessoas que tem diploma, somente 9,3%. Ou seja, 9 de 100, 9 são negros. Isso. É, sabe, tipo... Não, mas não tem, não. Isso aí é coisa... Isso aí, o pessoal faz isso aí, é cota. Aí é porque a esquerda. Porque a esquerda está querendo colocar isso daí para... Cara, não tem nada a ver com esquerda e direita, cara. Tem a ver com a realidade. Para com essa discussão de esquerda e direita, de socialista e capitalismo. Isso aí é o número, pô. Isso aí é a minha realidade do dia a dia. Nossa, se fosse só minha, tudo bem. É a nossa realidade do dia a dia que nós enfrentamos e... E aí, como mudar isso? Como que a gente pode mudar isso? Parte pela educação, acredito eu. A nossa preocupação é, a partir desses dados, uma criança que tem nessas condições de pobreza e ainda sendo discriminada por conta da cor da pele dela, ela não vai ter referências. Eu acho muito importante ter referências. São poucas as referências para ela de um profissional que é valorizado hoje em dia. Ela vai conseguir se enxergar como um médico, uma médica, um jornalista, um representante político. Tem esse tipo de referência para ela? Pouquíssimo. Pouquíssimo, né? E isso é muito preocupante. Vocês acham que a cota é um caminho, um dos caminhos para tentar minimizar esse cenário, essa desigualdade? A cota é uma medida emergencial. Olhando essa realidade, no começo dos anos 2000, o governo, tendo esse olhar de olhar mesmo, de ver essa realidade e não ter profissionais... Tem uma desigualdade enorme, né? De pessoas com nível superior, um médico negro comparado ao médico branco. Olhando toda essa realidade gritante, é que aí surgem as cotas. Pelo menos momentaneamente a gente precisa de cotas para mudar essa realidade. Rapidamente. Rapidamente, né? É uma medida emergencial. É com esse intuito que foi criado. O problema da cota, eu sou a favor das cotas, mas o problema da cota é que você joga numa universidade federal ou numa cidade estadual crianças que não tiveram as mesmas condições de ensino. Então, a gente sabe que isso é uma coisa que às vezes a cota não resolveu. Resolveu um problema. Colocou mais negros e pardos nas universidades. Só que quando você vai acompanhando esses mesmos alunos, você vê que tem uma diferença intelectual, até às vezes uma diferença que a gente fala que dói um pouco, mas às vezes tem crianças que vivem na periferia que falta arroz, feijão, carne. Então, você vê que tem uma dificuldade maior, até mesmo, porque para estudar, até mesmo para estudar, você precisa de professor, você precisa de local, tudo certinho, mas se você não tiver com a barriga cheia, comer carne, comer sustância, estar realmente preparado para aquilo, você chega num dia, você não vai ter o mesmo aprendizado. Então, esse rendimento talvez não seja igualitário também, pelo fato dessa desigualdade. Porém, emergencialmente, você começa a falar, opa, calma, calma, eu vou pelo menos colocar um limite aqui, pelo menos 30%, eu não sei quanto que é hoje a cota. Depende da universidade. Da universidade, mas em torno de 30% ou 20%, pelo menos onde não entrava nenhum negro, agora vai entrar pelo menos 20%, 25%, 30%. O que deveria ter acontecido ao mesmo tempo é que esses negros, ou esses alunos negros, ou até mesmo, que não precisa ser negro, mas pode ser pobre, que faltou lá atrás um conhecimento, tinha que ter tido um acompanhamento. Não simplesmente resolver um proxão dos escravos, ou abolir a escravatura. Não é isso. Da mesma forma, também não é colocar cota. Você tem que colocar cota e dar um acompanhamento para esses alunos. Dar um acompanhamento, principalmente na rede pública, na infantil, na inicial, para que esse aluno lá do primeiro, segundo, terceiro ano chegue com condições de disputar uma universidade e terminar a universidade. Não é só entrar, certo, Celso? Ou não? Não, você falou certinho. E é um problema que os nossos alunos enfrentam no dia a dia da escola. Porque é o seguinte, a questão da cota, ela não é um paliativo para a questão da incapacidade cognitiva do negro. A cota é para equilibrar a balança dos profissionais que aí estão. E o governo, ele tem, tanto nas universidades, quanto nos concursos. Os concursos também têm cota para os negros, a porcentagem lá. Então, agora é o seguinte, nós temos que tirar essa questão sobre a cota e o racismo que está aí sobre o negro, que ele não tem capacidade cognitiva, que ele é incapaz, que ele não tem condições porque ele é negro. Não é isso? É essa abordagem, Paulo, que ele não tem essa alimentação adequada para chegar lá. Ele estuda cinco, seis horas. Na escola, ele tem comida. Na escola, ele tem comida e comida de qualidade. Nas nossas 38 escolas, porque nós visitamos. E o Rafael, nós visitamos em duplas. E às vezes, nós vamos até com o supervisor. Tem comida de qualidade na escola. Nas escolas municipais também. Só que na casa dele, não tem. Então, como que esse aluno, ele vai ter um desenvolvimento cognitivo para estudar, se concentrar, ir bem nas questões pedagógicas, se ele não está com a barriga cheia, como você falou. Se ele não tem uma estrutura. E aí, ele chega, se ele cresce assim, ele se desenvolve desde a infância assim, ele chega lá na universidade da mesma forma. Por quê? Porque ele tem que trabalhar durante o dia para manter o sustento em casa e à noite ele tem que ir para a faculdade. Então, não tem esse tempo de estudo que os outros têm. Então, o nível de concorrência é muito grande. Desleal. Desleal. E muito injusto. Muito injusto. Porque, depois, aí fica comparando. Porque a cota é... Não, a cota é uma esmola. É um conceito... Não, coitadinho. É uma vítima da sociedade. Não, a cota é para que nós, os negros, tenhamos os mesmos direitos e equilíbrio profissional, técnico, de qualidade com os outros. Deixa eu fazer uma pergunta. Não é idiota? Não. Porque se fosse idiota, eu não teria feito. Sim. Quando a gente fala de cota, eu sou a favor, mas também entendo que o que mais pesa é a questão da igualdade financeira. Sim. Porque se você tivesse todo mundo com a mesma igualdade, era mais fácil de concorrer, colocar todo mundo na mesma raiva. Vamos lá ver quem é melhor. Quando você também tem negros que utilizam-se de cotas, tendo uma condição financeira às vezes tão boa ou muito melhor do que muita gente. Às vezes, é aqueles 16, 17% dos 1% que são ricos. E esse cara vai e entra pela cota. Isso também não seria um pouco também de uma, não vou falar sacanagem, mas de uma brecha que talvez a gente poderia corrigir simplesmente falando, é cota, mas é cota para quem realmente tem necessidade ou não? A cota também deveria ser para esse negro que faz parte de 1% da população rica do país. Então, aí entra naquela questão da conscientização da pessoa, né? Cada um deveria ter essa consciência de si mesmo, né? O significado que eu tenho para mim e para o outro, a questão da empatia. empatia, eu tenho que colocar no lugar do outro. Então, por exemplo, se eu tenho condição de fazer uma prova, um concurso, um ingresso numa faculdade que eu tenho, eu sei que eu posso, então eu deixo para o outro. então, aí entra a questão da generalização, né? As universidades, elas pegam as cotas raciais dentro das sociais, né? Então, ah, tá, então é esse caso que algumas vezes vai pela ignorância mesmo. Há cotas, mas aí vai entrar um negro rico, como que você tiver, é muito difícil de você encontrar, mas mesmo assim, essas cotas, elas não dão essa brecha. É, só se a pessoa, ela... Omitir a informação. Manipular o sistema. E no entendimento de vocês, Rafael e Celso, Rafa, agora, o que que você, aonde que a gente está acertando, que eu acho que a gente tem que continuar fazendo, mas aonde que nós poderíamos melhorar muito para diminuir esses dados que você passou para a gente aí, dessas desigualdades, na opinião de vocês? Eu acho que um grande, uma coisa legal que a gente está vendo hoje em dia, um acerto, uma mudança cultural da valorização da identidade negra. Eu acho isso muito bacana. Por exemplo, as mulheres aceitando o cabelo, o cabelo afro, as identidades da roupa, elas e eles aparecendo na mídia, não só em papéis, por exemplo, novela, filme, em papéis que eram voltados só a secundários ou para classes baixas, tendo esse protagonismo isso daí eu acho maravilhoso. Mas a questão do racismo de diferentes formas, seja escancarado ou velado, a gente vê até hoje, até ontem, aparece notícia de pessoas sendo ofendidas verbalmente. Tem esses casos nos estádios na Europa. Nos estádios, quanto caso está aparecendo em 2019, hoje em dia. Isso parece que está andando para trás, dessa impressão. E você, Zé Alisson, onde você vê que a gente pode, às vezes, fazer algo que talvez... Então, as transformações elas estão ocorrendo. Então, hoje, o negro, ele é, assim, ultrajado na sua humanidade, na sua dignidade. Ele tem essa... esse seu ser invadido, mas ele também tem essa voz. Então, ele grita quando ele se sente humilhado. E ele tem essa voz, ele vai para a mídia, ele vai para a internet, para a televisão. Então, ele é politizado hoje. O negro é politizado. Então, ele tem consciência de que ele pode, sim, transformar. E ele tem essa consciência. E hoje, ele também, ele está engajado na luta de classes pelos seus direitos. Pela sua... pela sua... dignidade humana. Então, ele está muito engajado. E politicamente também. politicamente. Não no partido político. Não no partido A ou B, mas politicamente. Então, ele tem um papel fundamental na questão dos seus direitos. Na favela, seja na favela, no centro da cidade, no trabalho, no trabalho de servente pedreiro, onde quer que seja, ele tem um papel fundamental. e quando ele é ultrajado, seja ele servente de pedreiro ou jogador de futebol, ele grita. E quando ele grita, a sociedade toda ouve e dá aquela propaganda toda. Realmente, assim, é importante esse ponto de vista que vocês estão trazendo hoje para nós. É um choque a questão dos números, né, Paulo? Você falou, não tem como argumentar. Aí foge da questão de narrativa, esquerda e direita. Não, é um retrato do Brasil hoje. A gente fica feliz de ver que há uma preocupação da diretoria de ensino em capacitar os professores que são formadores de opinião, de transmissores de conhecimento para que, num futuro, a gente tenha uma sociedade com menos preconceito, com mais igualdade. a gente não veja esses casos chocantes de racismo em estádio, que todo mundo saiba viver. Afinal, a gente é de uma raça só, raça humana, as diferenças são de etnias, mas a gente é uma raça só e a gente tem que aprender a viver em harmonia. Eu acho que, além de viver em harmonia, é mostrar para a população como o Celso, vou dar até o exemplo do Celso que está aqui, é um exemplo que deu certo. é um exemplo que a gente pode acreditar aqui num debate melhor até do que a gente, conhece o assunto, está lá, é de uma família de dez irmãos e a realidade também às vezes está dentro da casa dele. Ele viu que, infelizmente, essa sociedade não é justa. E às vezes, infelizmente, quando a gente constata isso, a gente precisa parar e refletir. Não é com o feriado, o que eu sei que falam, vamos fazer o feriado, da consciência negra. Não, não, o importante é trazer esses números para dentro da sala de aula, trazer esses números para dentro da televisão, para dentro da política e mostrar, nós estamos com um problema aqui, fizemos alguma coisa relacionada com cota, que todo mundo entende que cota, às vezes, é um privilégio, mas não é, que é para o negro pobre, não é para o negro rico, porque quase não existe isso, infelizmente, na nossa sociedade, para corrigir um erro de lá atrás, porque são consequências de erro. Primeiro, a escravatura, um absurdo. Depois, vamos abolir a escravatura, acabou, a escravatura é como se nada tivesse acontecido a partir de agora, você tem as mesmas condições que eu, os mesmos deveres e direitos, sendo que você mora na rua, eu moro numa casa, numa fazenda, numa condição, e diferente. Sendo que o seu emprego vai ser subemprego, você não vai ter carteira, você não vai ter nada, você simplesmente vai sair e vai ter que ir para a periferia, na periferia foi onde se criaram as favelas e você vai ter que viver como um desumano, praticamente, onde você vai ter que viver com migalhas. E achar que, porque isso foi feito há 200 anos atrás e que agora nós já estamos com uma sociedade igualitária, é a mesma coisa de querer acreditar em Papai Noel. Não tem jeito, realmente é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que todo mês, todo ano, todo dia, você tem que fazer alguma coisa diferente para mudar, é você parar e você está em uma entrevista de emprego e você vê que tem 10 pessoas e as 10 são brancas, você fala, será que eu estou fazendo o local certo? Será que realmente eu estou indo onde precisa? Será que é a hora que for ter os candidatos a vereador e que vão ter campanha no ano que vem? Será que eu não tenho que começar a buscar, como você mesmo falou, dar voz a essa população? Porque a voz também tem que estar, Celso, com a caneta na mão. Sim. Porque se você não tiver a caneta na mão, se você não tiver o giz na mão para ensinar, você não vai transformar essa sociedade. Então é importante a gente exaltar que o Celso é um exemplo claro disso, de uma família difícil, de uma família com 10 irmãos, certo? Certo. O único que fez faculdade, que conseguiu fazer faculdade. Talvez é uma realidade que daqui 10 anos ou daqui 20 anos, se Deus quiser, em curto, o menor espaço de tempo, nós podemos ter os 10 irmãos, as 10, a família toda podendo fazer a universidade, estudando, sendo juiz, sendo médico, sendo engenheiro, jornalista, para que mostre realmente que 54 da população que a maioria é negra, negra e parda, quando você vai olhar nesses nichos, não representa 10%. Então tem alguma coisa errada e precisa ser corrigido, com certeza. Tá certo. Infelizmente, a gente já está com o tempo encerrando e eu gostaria que o Celso, começando ali, deixasse suas considerações, uma mensagem para o público que acompanhou o ponto de vista nesse dia da consciência negra. Quero agradecer esse momento e nós, como formadores de opinião, nós temos o dever de colocar o dedo na ferida e problematizar essas situações e tirar as pessoas que acham que não tem desigualdade para refletir e se colocar no lugar do outro e cada vez mais nós tenhamos uma sociedade mais crítica que veja o problema como ele é e não da forma como dizem na mídia ou outros meios de comunicação. Tá certo. Professor Rafael? Eu quero aproveitar o momento e parabenizar os professores, os nossos professores da rede pública que participaram com a gente da formação, entre outros, que a gente sabe que faz um trabalho maravilhoso, que pega nessas questões, que desenvolve o pensamento crítico nos seus alunos e que estão lá dentro de uma realidade difícil, eles veem essa realidade estampada no rosto deles, né, e são essas pessoas que têm que ser valorizadas também, né, eu quero agradecer aos nossos professores e também mostrar a toda a população como o dia da consciência negra ela é importante, ela tem que ir para além dos muros das escolas e cada um ter a consciência de que temos que ter empatia, né. Tá certo. Paulo? Agradecer, a gente, mais nada, ao Rafael, Celso, a oportunidade de discutir aqui e ouvir pessoas que estão vivendo na prática e outras estão ensinando na prática uma realidade que às vezes a gente não enxerga, às vezes eu enxergo aquilo que o Celso falou, né, eu consigo ver até onde meus olhos alcançam. Isso não quer dizer que eu tenho, eu consigo enxergar tudo. Então, às vezes, da minha ignorância, às vezes, a população que nos assiste às vezes pode achar, ah, mas é fácil, às vezes, a vida de quem é rico, é fácil a vida de quem nasceu bem. Realmente é. Quando você constata que, infelizmente, após 200 anos, se eu tivesse tirado, talvez, essa fotografia lá atrás, quando foi feita a abolição da escravatura e tirasse uma foto, aquilo seria uma realidade de 100% negros. Hoje, depois de 200 anos, eu vou lá e tiro uma foto da periferia, da zona de maior vulnerabilidade. Eu tenho quase 80% ainda negros e que vivem com baixos salários, nos faz refletir e ter realmente a consciência de se a gente está no caminho certo ou não ou se realmente a gente tem que fazer também o nosso dever de casa e a mudança começar de dentro para fora e não esperar que venha uma decisão num presidente, de um ministro e achar que vai resolver os problemas porque não resolve. Tá certo. Agradeço mais uma vez a presença do Celso Guzmão, do Rafael Pereira também. Muito obrigado por participar desse programa, desse tema, levar luz para uma temática tão discutida como essa. E muitas vezes mal discutida e então a gente agradece mais uma vez a presença de vocês, agradece a presença do Paulo também que sempre está aqui com a gente num ponto de vista levando temas importantes para a sociedade do PAN. Muito obrigado e a gente também agradece você de casa que acompanha a programação da TV Câmara, um canal a serviço da população. e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma